Deone, Giovanni! Giovanni, 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 Giovanni! Giovanni, tá matando todas as bolas, já, hein? Uuuuh! Jampa! Giovanni, tá aí o queijo, matando todas as bolas, hein? Matem a minha jovem, não! Deone, Giovanni! Deone, Giovanni, já matando todas as bolas, hein? Vai no jogo! Vai no jogo, homem! Deone e Giovanni! Deone e Giovanni! Aqui é o Celso Cedro, véi! Eita! E aí você tá aí, boto? Que foi? Caramba! Caramba! E aí? E aí? E aí? E aí? Pô, você não quer cair, né? Olha! Olha! Caramba! Aí! Peraí! Peraí! Agora é o clima de poder. Peraí! 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 Olha o jogo dele Olha o jogo dele Olha o jogo dele Olha o jogo Vamos lá Pode matar na bola bonita Fala de avanço Joga lá Joga Joga O jogo está limpo Olha o jogo dele Olha a defesa Olha a defesa Olha o jogo Olha o jogo Olha o jogo Olha o jogo Olha a defesa Olha o jogo O proprietário da Patelaria Toninho Fica aqui no nome do meu Patelaria Toninho Olha o nome O seu nome É ele viria Toninho na Patelaria Toninho É o seu Zé Na Chinuca Canal Chinupinha do Recanto O seu Zé É 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 o seu Zé Caramba, moço Você quebrou Se não fizer Você quer ganhar De que jeito, pô? Saiu maçana, hein? Ó Muito bom Parabéns para vocês Um lugar difícil 27 Pois é Vai ser jantar Do que jeito Entendeu? Entendeu? mic Se não Teste E Teste Hão Teste Mas E Teste E Teste 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 E aí